Mas eu não vou espancar o todo. Qual é, Doug? A ideia foi sua. Entra lá. Não sabia que era pra espancar de verdade. Olha os testículos dele. Vai lá. Não é seguro, Woody. Não é seguro. Quer saber? Quem nem tenta já perdeu. Eu vou. Você vai encarar essa, Woody? Vou. Mas que idiota. Vai nessa, Woody. Espero que esteja de cueca. Olha o chifre, hein? Ele parece confiante. Calma. Acabei de espancar o touro gordo do traseiro. Isso foi incrível. Quem é o próximo? É, Doug. Doug? É, por acaso é você. Coragem, cara. Vai lá. Olha, não. É isso aí. Não. Na verdade, isso é... Doug, vai. Anda, cara. Vai. Mostra o seu porão. Eu não vou. É sim, vai. É legal. Não vai nessa. É. Vamos nos juros tempos, Doug. Nos juros tempos. Vai lá. Tá, tá, tá. Eu vou espancar o touro. Eu vou... Eu vou espancar o touro. Esse é o Doug. Isso. É só espancar a parte de trás, né? Na parte de cima das coxas. Sabe a pior coisa? Vai fazer bem pro Doug. É, faz bem pra todo mundo. Charlie, valeu nos trazer aqui, hein? De nada. Foi bom. Vamos ajudar. É, e a gente nunca viu alguém fazer isso duas vezes seguidas. O quê? Vai ser interessante ver como o touro reage sendo espancado. Agora que ele tá alerta. Alerta? Ele tá voltando. Ele tá voltando. Vem pra trás de mim. Vem pra trás de mim. E aí? O que é? O que é que o touro quer? Vem! Vem! Não adianta o somar do touro. Isso nunca dá certo. É... Qual é a tua? Isso aí na cadeia, amigo! Valeu! Valeu, valeu! É isso aí! Sentiram a ginga do garoto? Ginguei pra um lado, ginguei pro outro só no moleto! Aí o bicho veio pra lá e eu espanquei ele e veio na rede e eu... Jogou o pobre a três metros do chão! É, cara, aquele touro continua me seguindo onde quer que eu vá!